O que você trouxe de entretenimento aí? Hoje vou iniciar a agenda semanal cultural com a visitação ao Parque da Aclimação. Já foi lá, Luizinho? Olha, da hora, hein? Parque da Aclimação. Bonito lá, hein? Conhece? Lá em São Paulo? Porra, bacana, hein? Localizado na rua Muniz de Souza, número 1119, em São Paulo, com uma área de 112 mil metros quadrados, com lagos e muito verde, e um espaço muito agradável, principalmente para praticantes de corrida e caminhada. Eu já fui nesse parque, é sensacional, é tranquilo, lugar gostoso, bonito, e as pessoas não frequentam muito lá, não é muito conhecido. Caramba! É incrível que pareça. O lugar também é ótimo para levar as crianças, pois conta com um belo parquinho, que está sempre rodeado de diversas espécies de pássaros, em um ambiente bem menos tumultuado do que o Parque do Ibirapuera. O Parque do Ibirapuera é tudo lotado. É muito famoso, né? Muito famoso. É tudo lotado, o Parque do Ibirapuera. Lá já não é assim, não. Esse parque centenário foi o primeiro zoológico da cidade. Olha só. Olha, o zoológico foi lá, é? Foi lá, o primeiro, em 1892. Caramba! Olha, mano! Em 1986, foi tombado pelo Condepat, garantindo sua integridade, e atualmente o local recebe de 5 mil a 7 mil visitantes por fim de semana. Mesmo assim, não é pressão que tem muita gente. É porque é muito grande, né? É que São Paulo tem muita coisa também, né? Divide, né? Divide a galera, né? Lá no parque, o parque possui várias trilhas ecológicas, uma ótima estrutura com sanitários sempre limpos, bebedouros e diversas áreas para piquenique. Lá tem várias áreas para você fazer um piquenique com a família lá, bem legal. Aí, que da hora. O parque ainda conta com quadras poliesportivas e uma biblioteca com acervo de 31 mil títulos, cara. Olha, tem uma biblioteca ainda. Tem uma biblioteca disponível lá para o povo de graça. Que da hora. O público totalmente gratuito. Sensacional. Lugar ideal também para quem busca sossego, podendo apreciar sua vegetação nativa e exótica. O local é rodeado por 85 espécies de aves, cara. 85 espécies de aves em um parque só. Olha isso. Olha como que é a natureza, cara. E o acesso ao parque é totalmente gratuito, tá? É um parque do estado, né? E pode usar tudo, Will. Tudo. Pode usar tudo. Pode usar tudo. Biblioteca, tudo. Totalmente grátis. Totalmente grátis. Que da hora, né? Para maiores informações, o telefone do parque é o 11-320-840-42. Repita. 320-840-42. Parque da Aclimação. Oh, da hora, meu. Gostei mesmo. Legal, né? Legal mesmo. Da hora porque é para a família, né? Você levar a criança. Nossa, e olha as fotos aí. Olha que coisa mais linda. Bonito mesmo, verdade. E outros quiser treinar um jiu-jitsu lá, levar um parceiro para o tatame lá, tem um jiu-jitsu lá. Mete lá umas porradas. É. Eu vejo muito negro rolando no meio da grama lá no... É legal porque é gostoso porque é o ar livre, né? É. Você treinar, fazer uns mata-leão lá, é bom. Na frente de casa ali tem uma pracinha, eu já coloquei os tatame ali várias vezes. Aí, que da hora. É? É. Fica bem gostoso. Fresquinho. É. A segunda indicação de hoje é o Super Espetáculo Internacional Disney On Ice. 100 anos de emoção. Olha que bacana. No ginásio do Ibirapuera em São Paulo, com início no dia 31 de maio até 4 de junho de 2023. Comemorando 100 anos de emoção, a temporada chega a São Paulo com muitas novidades, cheias de inspiração, coragem e determinação, através de grandes histórias como Moana, Frozen, Enrolados, Paul Story, Dory e Nemo, entre outros. A magia, dizem, está mais perto do que nunca nessa apresentação incrível no gelo. No gelo, né? Patinação no gelo. Que da hora. Com performances inesquecíveis de Mickey, Minnie e outros personagens, que dão um verdadeiro show em cima de seus mágicos patins, com lindas músicas, tornando-se uma das melhores apresentações de patinação artística do mundo, cara. Nossa, deve ser da hora, hein? Tem São Paulo, cara. Legal, né? Evento imperdível para toda a família. Os ingressos podem ser adquiridos através do site uhu.com e custam de 60 a 400 reais. O ambiente deve ser frio lá. Pouquinho. Tem que ser, né? Para manter o... Não, mas é pouquinho. Não é muito, não. Não é muito? Não, não é muito, não. Você vê como São Paulo é importante, né? Tudo que é importante, diferenciado... No mundo, vem parar em São Paulo. Passa por São Paulo. Tanto de shows, quanto de eventos. Sim. Né, Will? É, o maior... Uma das principais capitais do Brasil. Do mundo, né? A metrópole, né? Uma das principais do mundo. O ginásio fica na rua Manoel de Nóbrega, número 1361, no Ibirapuera. E o fone deles é o 3887-3500. Repita. 3887-3500. Olha só. Dos 50 personagens patinadores do show, somente um é brasileiro. Olha. Ele chama Mário Castro. É um mineiro. Ele era animador de festa, cara. Mineiros, mineiros. Tá dominando o mundo, tô falando, cara. É, as mineirinhas. As mineirinhas. Ele era animador de festa e ele foi para os Estados Unidos estudar inglês. Ele gostava de patinar e tal. Sim. Aí teve uma audição, né? Pra entrar na patinação do Disney Unice. Ele foi... Só que ele foi reprovado. Só que daí ele ficou treinando, olha só. Durante 12 meses, todos os dias, cara. Foi lá, tentou de novo, aí ele foi aprovado. Olha só, cara. Insistência, você vê? Olha a persistência do cara. Persistência. Ele falou, não, esse cara é chato. Eu vou colocar porque eu não aguento mais ver esse cara. E olha só, pra você ter uma ideia, Armando, ele completa agora, em 2023, 28 anos que ele tá na companhia de patinação. O único brasileiro. Olha só, cara. É coisa que a gente nem faz ideia, né? De 50 pessoas, um brasileiro. E através dessa companhia, ele já visitou mais de 80 países, cara. Ele conhece. Olha isso, sensacional. A vida do cara mudou totalmente, né? Imagina que ele não é bom no que faz, né? Imagina, né? E detalhe, o cara tá com 59 anos de idade na atualidade. 59, cara. Caramba. Qual que é o personagem dele, será? Ah, eles devem mudar. É, vão mudando, né? Bacana, né? Da hora, Will. Da hora, gostei, hein? Muito bom, cara. Gostei. Também achei bem bacana. Essas coisas de gelo, assim, é muito legal, cara. Muito legal. Eu adoro. Também adoro. Tão, gelo. Terceira dica é o seguinte. Nessa semana, estreou em todo o Brasil o esperado filme de terror 13 Exorcismos. Caramba. Que conta a história de uma adolescente chamada Laura, que se reúne com os amigos para fazer uma sessão de contato com os espíritos. Deve ser aquela... Nossa, tinha um filme ainda, porque estreou essa semana. Mas deve ser tipo aquela brincadeira do copo. Lembra que a gente fazia quando era moleque? O copo andava, né? Pois é. Eu não fazia, não. Eu também. Eu já fiz muito. Nesse caso, deu merda. Olha só. Invocou quem não deveria. Pois é. Ela foi fazer com os amigos uma sessão de contato, no caso do filme, eu tô falando, pra ela poder se enturmar melhor com a galera. Ela aceitou ir lá fazer. Ah, entendi. Uma forma dela se enturmar com a galera. Após esse dia, Laura começou a ser assombrada por forças malignas e se comportar de forma estranha e imprevisível. Preocupada com sua atual situação, sua família chama um exorcista, um padre renomado pelo Vaticano, para intervir no possível caso de possessão demoníaca. Cara, pô. Pois começam a surgir marcas dolorosas em sua pele, visões aterrorizantes, vozes sinistras e outros fenômenos paranormais. Olha só, o cara fica arrepiado. Se prepare para fortes emoções nesse thriller espanhol de 100 minutos de duração. Esse filme tem 100 minutos. 100 minutos. Cara. O filme está em cartaz. 100 minutos tensos. Essa semana já, nos melhores cinemas do Brasil, e olha o que eu vou falar agora. E foi baseado em uma história real, cara. Olha, é igual a Anabelle, então. Anabelle. Que aconteceu no município de Burgos, na Espanha, em 2014. E vou vir aqui e deixa eles lá. Melhor. Ainda bem que você está aqui com a gente. Olha só, 13 exorcismos. É um filme que vai deixar até careca de cabelo em pé. Eu não gosto de filme de terror. Porque o Armando está aí. Nesse caso não funciona. Não tem jeito. Ele está aí para defender nós hoje. Não tem jeito, né? Então, filme punk, hein? Filme da hora de assistir, hein? Da hora, hein? Eu não gosto de assistir filme de terror, não. E a Freira, então? É, essa aí eu assisti por curiosidade. Que você falou tanto, foi vou assistir, né? É da hora. A Freira é da hora. Aterrorizante. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. A quarta dica de entretenimento hoje. Vamos mudar a chave? É. É o Museu Catavento. Ah, legal, hein? É o Museu de Ciências, que fica localizado na Avenida Mercúrio, sem número, no Parque Dom Pedro II, lá em São Paulo. Com exposições interativas. É um museu excelente para levar as crianças. Capitão Bartoli. Capitão Bartoli. Pois existem muitas atrações para todas as idades. E o lema lá do museu, onde você aprende enquanto se diverte. Dividido em quatro sessões, sendo Universo, Vida, Engenho e Sociedade. O maior objetivo desse centro de referência é fortalecer e incentivar os estudos sobre ciência, tecnologia, comunicação, museologia e história da cultura. O museu conta com uma equipe multidisciplinar, altamente capacitada. Olha que legal. Destinada a ensinar, ampliar e divulgar o saber institucional e científico do museu. Que da hora. Eles ensinam tudo, cara. O museu possui centenas de atrações, pois são experiências quase inacreditáveis. Um passeio cultural imperdível para toda a família. Ou grupos, né? Você pode também levar grupos também. O catavento existe desde 2009. Atualmente possui 219 instalações interativas. Então é enorme. É enorme. É enorme. Com linguagem simples e acessível. Isso é muito bom, hein? Num espaço de 12 mil metros quadrados. Possui também um borboletário lá. Borboletário. Você entra e parece um globo da morte. É, fica fechado. É, você vai entrar e ficam lá os borboletos. Bacana isso, né? Que da hora. Dá para fazer umas fotos... Instagramáveis. Instagramáveis. Totalmente instagramáveis. Está na moda falar. Está na moda. Nesses 14 anos de existência, o museu já recebeu 7 milhões de visitantes. O catavento funciona de terça a domingo, das 9 às 17 horas. E o ingresso custa apenas 15 reais. Está bom, né? Porra, super barato. Super barato. É, mandou. Muito barato. Que você deve adquirir o ingresso através do site museucatavento.org.br. O telefone do museu é o 3315-0051. 11-3315-0051. E aqui vai uma dica de ouro para você que está meio sem grana, né? Domingo, 4 da manhã, não paga. Está dando uma economizada. É, o cara que vai... O cara tem 10 filhas, né? Pois é. Tem que pagar 15, vai e fechou. Toda terça-feira é grátis. Olha, terça-feira. Qualquer horário que você chegar lá. Ela também não abre. Só não abre de segunda. Toda terça é gratuito. Da hora. Boa dica, boa dica. Qualquer horário. Tem 4, 5 filhos? É, chegou lá, curtiu. Nas 9 às 17 horas. O dia inteiro. Da hora, da hora. Muito bom, né? Da hora, bicho.